É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de um outro país. É muito difícil porque depois do resultado eleitoral, a gente tem que conviver com quem ganhou as eleições. Então você tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu, pessoalmente, gosto do Biden. Já encontrei com o Biden várias vezes. Eu acho que o Biden tem um problema, sabe, que ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden. Eu fui visitar o presidente Sarney, sabe, essa semana, sexta-feira passada no Maranhão, tem 94 anos. O Sarney está preocupado com as eleições de 2026, cara. Eu pensei que ele estava aposentado. Está não. A cabecinha dele está a mil por hora. Fui visitar o Fernando Henrique Cardoso na semana passada. Está com 93 anos, tem a minha cabeça está boa. Falando mais lentamente por causa da idade. Eu fui visitar todas as pessoas que já passaram de 80 e poucos anos, que estão meio em situação de saúde precária. E eu acho que o Biden é ele que sabe. Veja, porque uma pessoa pode mentir para si mesmo, pode mentir para todo mundo, mas ele não pode mentir a vida inteira para ele mesmo. Então, o Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, ele é candidato, tudo bem, ele acha que está em condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor eles tomarem uma decisão. O que foi chato e desagradável é que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden. Primeiro, do outro lado, um cidadão, sabe, mentiroso, porque disse, segundo o New York Times, contou 101 mentiras no debate. E, do outro lado, o Biden, sabe, com uma certa amorosidade para responder as coisas. Mas quem sabe da saúde dele é ele, não sou eu. Então, eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque as eleições nos Estados Unidos, ela é muito importante para o resto do mundo. Não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo, porque é a depender de quem ganha, é a depender de que política externa que quer ter os Estados Unidos, a gente pode melhorar ou a gente pode piorar o mundo. E eu acho que é importante a gente levar em conta que é preciso melhorar o mundo. O mundo precisa ficar mais humano, o mundo precisa ficar mais solidário, mais fraterno, sabe? Mas, 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 humanista, na verdade é essa. As pessoas estão muito raivosas, as pessoas estão muito, muito irritadas. Então, eu fico torcendo pelo Biden, Deus queira que ele esteja bem de saúde, Deus queira que ele possa concorrer, senão o Partido Democrático pode indicar outra pessoa. Aqui eu estava preso. Eu, 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 eu indiquei o Haddad, faltava poucos meses para a campanha. E o Haddad teve uma boa participação na campanha, pelo culto prazo que ele participou. Mas é isso, cara. O Biden tem que contar até 10 e saber o seguinte, eu vou ou não vou? Eu posso ou não posso? Eu estou em condições ou não estou? Só ele pode dizer.